E aí galera, aqui é o JTC Autaco, seja bem-vindo a vídeo novo aqui no canal. Galera, dessa vez vamos trazer um tutorial super top, que muita gente sempre esteve pedindo, sempre esteja em dúvida sobre como está dublando o Tap Battle, que tipo, o áudio que já conduz no personagem de Dragon Ball, às vezes fica muito feio, e às vezes quando você tenta tirar, o personagem fica mudo, e como vocês viram galera, eu fui uma das primeiras pessoas que dublou o Tap Battle em si, coloquei áudio de outro anime no Tap Battle, então galera, eu vou estar ensinando com experiências minhas, como está fazendo essa dublagem, e galera, esse tutorial está 100% explicado, está muito top, antes desse vídeo, dê continuação, espero que você deixe seu like, compartilhe, para quem tem essa dúvida, e vamos galera, os aplicativos que vocês vão usar galera, vão ser o conversor de MP3, conversor de áudio KM Master, e também o YouTube, e que você vai... Agora eu vou explicar a vocês como vocês vão, agora, tipo galera, já abri, já tem aqui o gameplay de Naruto, muito top galera, essa gameplay está dublada, você vai baixar pelo seu, para, pelo seu, pelo seu aplicativo que você baixa, vídeos e tal, então você vai usar ele para poder estar baixando o vídeo, depois de baixado galera, vocês vão no, no conversor de MP3, o vídeo, aqui galera, eu já tinha baixado antes, ele vai vir em MP4, então para deixar MP3, formato de áudio, vai ter que deixar ele formato de áudio, esse tipo, aqui você vai selecionar, ou você vai recortar antes do KM Master, como eu fiz, ou você vai recortar pelo aqui mesmo, não é como o menos que você corta pelo KM Master, uma cena, uma cena de, uma cena que tem a fala do personagem, que você vai usar para colocar no, no tap battle, então galera, vai estar assim, A, 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 C, cópia aí, você vai ter que mudar para MP3, e apertar em converter, não precisa estar configurando nada, por enquanto galera, pronto galera, depois de convertido, a gente vai, ter que sair aqui, então agora sim, a gente vai ter que usar o conversor de áudio, e agora acho que prestar muito bem atenção galera, nessa que eu, nessa parte que eu fazer agora, prestar muita atenção mesmo, porque, qualquer falha, nessa configuração que eu mostro para vocês agora, vocês podem ter problemas, no seu tap battle, então galera, precisa usar o conversor de áudio, vou apertar nessa, nessas, essas três linhas aqui, que tem um, um editor aqui de áudio, vocês vão apertar aqui nele, apertar aqui no OK, nessa parte aqui ó, taxa de amostragem de áudio, vocês vão tirar aqui de alto, vai colocar ali, cadê, 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 22.000, e, e 50HZ, tem que usar essa opção aqui, e no canal de áudio, vocês vão ter que colocar em mono, e apertar aqui na seta, para salvar, ok, volta, já está tudo configurado, vocês vão ter só que selecionar aqui o áudio, já tenho aqui o áudio salvo, está aqui em P3, o áudio que a gente fez antes, agora você vai ter que selecionar, é, essa parte aqui ó, que está a ser, então você vai ter que mudar para, WAV, que é, o formato que o Top Battle, ele necessita para estar, para estar, aceitando, você não tem que colocar aí, MP4, tem que ser em WAV, então, você vai apertar aqui ó, converter para WAV, não tem dificuldade, vai ser bem rápido, essa parte aqui, depois galera, é só ir aqui nos seus podos de arquivos, e aqui nessa parte music, que vai vir a, a ter o áudio vai estar aqui, aqui galera, está aqui o áudio, eu não quero cortar meus laços com você, é por isso, depois disso galera, vocês vão aqui ter que renomear, no caso, esse aqui, 036, e galera, depois de vocês, é só mover para sua parte do Top Battle, então, vou ensinar vocês aqui agora, mover, vou aqui no, no caso, onde tiver essa parte do Top Battle, apertar, no, TST, vai no OBB, e seleciona galera, o char, que, o áudio vai ter que estar, dependendo do seu personagem, aperta em, renomear, pronto galera, vai ser bem, vai ser bem simples, e fácil, não tem dificuldade nenhuma, então, galera, espero que você tenha gostado do tutorial, se você, não gostou, eu entendo você, então galera, aproveite bem galera, duble muito o mod, faça mod, estamos pensando, de mais modas, bem top, então galera, até o próximo vídeo, talvez amanhã, tenha, o Speed Gameplay, do Naruto, outro, então, falta galera, até mais, fui!